Eu quero poder compartilhar com vocês um pouquinho de como isso foi gerado. Quando nós decidimos abrir a loja, nós decidimos abri-la no pior momento das nossas vidas. Não tínhamos dinheiro? Na verdade tínhamos. 16 reais. E nada mais. A vontade, o desejo e o sonho. Tudo começou com uma conversa. Uma conversa incrível com alguém que eu amava, que era muito minha amiga. E eu não contei pra ela que eu queria abrir uma loja. Eu perguntei se ela pensava em se desfazer das coisas dela. E eu fui surpreendida quando ela me disse assim, eu vou te abençoar com umas araras. Eu vou te abençoar com tapete, eu vou te abençoar com cabide, eu vou te abençoar com espelho. E foi a primeira oferta que foi gerada no meu coração. Gente, eu sei que é muito difícil. Muitas pessoas têm sonhos e elas colocam limitações. Não tem um recurso. Como eu vou abrir? É muito caro. Eu pensava tudo isso. E eu achei também que não seria possível. Eu reciclei muita coisa. Eu arrumei aquilo que eu podia. Eu fui dando forma. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha crédito. Então, eu comecei comprando algumas coisas, pedindo outras coisas, buscando informação. Eu nunca imaginei que ia ter uma loja na minha vida. Eu não sabia nem de que forma começar isso. Mas eu comecei pelo começo. Com as coisas que eu ganhei. Essas rosas lindas, eu comprei numa lojinha de 1,99. Eu mesma criei os arranjos. Eu e meu sogro invernizamos as araras. Conseguimos um balcão para que pudéssemos colocar os produtos. Reciclei a minha antiga placa. Ganhei um logo linda da minha amiga. Dizendo que a loja ia ser realmente toda linda. Eu sei que para vocês é muito difícil passar pelo processo e achar que não vai acontecer. Mas quando Deus tem uma promessa sobre os nossos dias e sobre as nossas vidas, não importa o quanto você tem na sua conta. E não importa quais são as dificuldades. Comece com o que você tem. Ouvi muitas pessoas dizendo, mas vai ser tão simples. Não importa. Vai ser do tamanho do meu sonho. O meu sonho hoje começou na proporção daquilo que Deus planejou para mim. No meio do caminho, ganhei tantos presentes para a loja. Coisas que eu nem imaginava de pessoas que eu nem sonhava que fossem me abençoar. Mas sabe por quê? Porque além daquele sonho ser gerado no meu coração, também estava sendo gerado no coração de quem acreditava em mim. Hoje, eu estou muito feliz. Porque durante muitos anos, eu dei tantas desculpas para viver o que Deus tinha. E ele só queria alguém que realmente confiasse e que dissesse, eu vou conseguir. A Toda Linda, hoje, é uma das maiores conquistas da minha vida. E não é porque é uma loja, mas porque eu realmente venci. O medo, a falta de recurso, a preguiça, a procrastinação. E o maior desafio de todos. Eu realmente estava fazendo algo que fazia sentido para mim. Que fazia diferença nos meus dias. E eu queria ter esse lugar com todos os detalhes que falassem sobre quem eu sou. E sobre tantas pessoas que passaram na minha vida. Toda Linda leva o nome de cada paciente, de cada amigo. Até aqui.